O crime que mais repercutiu em 2022 em Pato Branco teve nesta sexta-feira mais um capítulo. O homem que vitimou o servidor público Guilherme Ambrosini, na madrugada do dia 12 de junho do ano passado, no bairro Fraron, foi sentenciado em tribunal do júri há 105 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão. Sua pena prevê ainda 373 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo para cada dia de multa. Esta é considerada a maior condenação da vara criminal de Pato Branco. O trabalho de investigação desde a época dos fatos foi chefiado pela Delegacia da Mulher, com apoio da Polícia Científica, através do Instituto Médico Legal e Criminalística, na produção da prova pericial, considerado pela delegada que cuidou do caso Franciel Alberton, muito específica e moderna, e com uma atuação primorosa do Ministério Público e do Poder Judiciário. O homem, de acordo com a delegada, era extremamente violento com as vítimas, com agressão física e verbal, e estava sendo procurado desde março do ano passado, quando rompeu a tornozeleira eletrônica, quando respondia por outro homicídio.